O Belenenses esta tarde em Portimão. A equipa da casa resistiu até aos 35 minutos, conseguindo durante esse período equilibrar a partida e criar algumas situações de perigo para a baliza de Jorge. Assim, aos 29 minutos, Alain teve um excelente remato de cabeça na sequência de um centro de João Reina, mas o guarda-redes de Belém, que respondeu com a teresa da tarde, evitou o gol que parecia certo. O Belenenses, sempre muito rápido no contra-ataque, nomeadamente depois da entrada de Silvério, fez o primeiro gol aos 36 minutos. Jaime recebeu a bola, dominou-a, aproveitou o estatismo da defesa contrária e atirou-a fora do alcance de Mendes. Até ao intervalo, o portimonense ainda tentou empatar, mas o seu futebol sem profundidade e sem soluções atacantes não criava grandes problemas à poderosa defesa azul, que contava ainda com a ativa colaboração do médio Alberto. Para a segunda parte, os donos da casa entraram com disposição mais ofensiva, mas o Belenenses, continuando a entoada de contra-ataque, mostrava-se cada vez mais perigoso, até porque era evidente a sua melhor condição física. Não espantou, pois, que aos 11 minutos, no seguimento de uma rápida abertura para a direita, Dejão, com um belo ramado cruzado e em arco, fizesse o 2-0, aproveitando o facto de Mendes estar um pouco adiantado. O terceiro gol dos Azuis surgiu apenas 4 minutos depois. Canto contra o portimonense, e Silvério, vindo de trás, chutou forte e colocado sem potes para Mendes. Aos 21 minutos, o Belenenses faria o 4-0, numa altura em que era evidente a desorientação dos homens da casa que desguardeciam sistematicamente a zona frontal da sua área. Autor do gol, Jaime, sempre muito rápido e em grande forma. O portimonense faria o seu gol de honra aos 39 minutos na sequência de um campo. Forbes, mais leste que os centrais adversários, arrematou já perto da baliza e colocou o resultado em 4-1. Mas o Belenenses estava imparável e no último minuto do jogo, Mapoata fixou o resultado final, fazendo o 5-1, depois de um bom passo de Paulo Antunes. Vitória indiscutível da melhor equipa em campo e trabalho sem grandes erros do árbitro José Garcia de Setúbal.